Claps, palmas. Tocantins inteiro. Ladies and gentlemen. Consagrados e consagradas. A great night to you all. Please, I ask that you receive this night with much applause to the one and only Plus Plus Awards from the First Baptist Church of Bigfield. A primeira igreja de Campo Grande! Com muito aplauso! Tradição simultânea, é uma ótima. Eu falo inglês, não falo aramaico. Foi igualzinha da Globo. Foi excelente. Gente, chegou o dia da nossa premiação. Boa noite, amados. Mais, mais. Depois de três anos, quatro anos... A galera tava ansiosa. A galera votou. A galera curtiu pra caramba o formular. O que você achou do retiro, Vanessa? Fala aí um pouquinho pra gente. O retiro foi... Fala inglês agora. Inglês. Não, se depender aqui do meu tradutor, né? Já era. Não, o retiro foi abençoado pra caramba, né, gente? Não foi, gente? Caraca! A gente cansou, a gente correu, a gente suou pra caramba. Tava um calor do caramba. A gente bebeu muita água. Pulamos naquela piscina, na banheirinha lá. Mas deu pra gente se refrescar também. Graças a Deus por isso. E foi muito bom, foi muito bom. E hoje chegou o dia de colhermos os frutos... Meu Deus! ...da parte das brincadeiras, da votação, que rendeu muita coisa, gente. Como já falaram aqui, quem não foi perdeu. Mas não fica triste, você tá participando dessa parte aqui. Você também vai sair daqui animado hoje. Vai sair daqui contente, vai bater palma pros amigos. Vai curtir a premiação. Não fica triste, não. Mas já pra deixar o gostinho aqui, ó, de ano que vem. Quem que não foi no retiro? Levanta a mão. Quem não foi no retiro? Quem não foi? Vocês são todos lerdões, tá? Tira, 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 tira. Ó, ano que vem a gente já tá planejando, tá? Quem não foi vai ter que ser o primeiro a se inscrever pro próximo, gente. Depois dessa noite aqui a gente já vai perceber. Gente, quem não foi, tem que encabeçalhe. Abriu. Abriu já tá abrindo, gente. Ó, abriu já tá abrindo, viu? Abriu já tá abrindo. Já saberemos o lugar. Vamos começar, então? Vamos começar. E a gente vai começar com uma categoria muito, mas muito especial. Muito mesmo. Sabe quem são? São eles. Os mais animados do retiro. Mais calma. Versão Kids. Palmas, crianças. Eu quero chamar aqui a Adele, o Benito, a Alice, a Laura, a Manuela, o Benjamin e o Matheus. Venham aqui todos. Fica aqui, crianças. Palmas pras crianças. Parabéns, crianças. Parabéns, crianças. Vocês foram muito animados. Vocês abrilhantaram o nosso retiro. Palmas pra eles. Palmas pras crianças. Pode ir, pode ir. Pode ir. Respeitável público. Teve show na hora da janta e tudo, gente. Pode ir, crianças. Parabéns. Para continuar, os nossos mais, mais. Espera aí que tem envelope, tem todo o negócio do suspense. Não é só assim, não. Não, mas eu tenho que... Calma aí. Vai aparecer na tela os sindicados ao intercessor. Mais, 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 intercessor. Mas calma. Estão contando vitória antes. Cadê os candidatos? Nós temos os indicados. Onde estão os indicados? Por favor. Indicados. Indicado número um. Cadê? 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 Aê! O indicado número um. É ele. Elias, da Bíblia. E o indicado número dois. O rei delas. Davi Lousada. Deixa a mãe dele saber disso. E o terceiro indicado. Josué Da Bíblia Quase nenhuma palma pra Josué Deus tenha misericórdia de vocês Ai meu Deus Qual será que foi o resultado Quem ganhou E agora Dessa longa e travada votação Com 93,5% dos votos Vem pegar o seu prêmio Davi Lousada Davi Lousada 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 Parabéns Davi Pera ai que você tem que fazer o seu discurso cara Discurso Por favor Você afinal é o intercessor do retiro Ele vai falar Primeiramente boa noite Só pra vocês saberem Quem quiser uma intercessão pela sua vida Pode me chamar Pô tava lá na brincadeira As meninas foram lá bater na nossa porta Logo veio na minha mente Que era uma batalha espiritual ali Ai eu fui lá e comecei a orar Ai foi isso Glória 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 Quem caiu foi o cabo da Náunia Agradecimentos especiais As meninas que assustaram Davi Valeu galera Muito bom Próxima categoria Na tela O mais mais Abençoado Glória, glória Palmas Palmas para os nossos indicados Quem são os nossos indicados, Vitor? Os nossos indicados são Em primeiro lugar, calma O primeiro indicado é o Seu mais Trágico O segundo indicado O nome está errado Porque não é Chicken Little Ele é o cara de galinha Grande cara de galinha E o terceiro indicado Não o vi aqui na noite É o Paçoca Por motivos de força maior Paçoca não veio Número 2 Esfarelou Esfarelou Foi ótimo Vai, Vitor Vamos ao resultado Dessa votação Quem é o mais mais abençoado Abençoado do retiro Abençoado do retiro Música de suspense Abençoado do retiro É suspense, não é Frozen não Brincadeira Com 41,9% dos votos Por favor, seu mais abençoado do retiro Por favor, seu mais abençoado do retiro Os dois de pé Os dois de pé Os dois de pé Ele já está de pé Os indicados Vocês dois estão aqui Com 41,9% dos votos Vem aqui Ele que é trágico Seu mais Pelo tapete vermelho Por favor Tapete vermelho Tapete vermelho Querido Ô, má Ô, má Ô, má Toma o seu prêmio Cadê o Discurso, discurso, discurso É, rapaziada Estamos juntos aí Satisfação aí Pelo prêmio Tá ligado É, crack 10 Fora de campo Colecionando títulos sempre Nunca perdi uma final É o melhor do mundo E trágico, rapaziada Estamos juntos aí Boa noite aí Valeu Palmas pra ele E já vamos colocar então A próxima categoria Que é nada mais Nada menos que A mais Abençoada Do retiro E quem são as nossas Indicadas Coloca aí na tela Elas Raquel E Sofia Fala pra gente, Vanessa E agora Quem foi? Quem será A mais abençoada Do retiro Com 72.6% Dos votos Meu Deus Suspense 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 Ela Sentada ali Despretenciosamente Pode vir pegar o seu prêmio Sofia Vem buscar seu prêmio Sofia Vem Sofia Pegar o seu prêmio Pelo tapete vermelho Por favor Sofia Aqui Sofia Tapete vermelho Foi trabalhoso Foi trabalhoso Estender o tapete Parabéns Sofia Não, você tem que dar sim É obrigatório Discurso Ai, desculpa Eu não queria te agredir Não, você tem que agradecer A quem você agradece Por ser a mais Mais abençoada Do retiro Adeus Abençoada Você quer parar um momento Para fazer um Tik Tok Pode agradecer Com uma dancinha do Tik Tok Muito bom Palmas para a Sofia Palmas para a Sofia Um gesto Vale mais Do que mil palavras Gostei Qual é a próxima categoria Vitor Eu não sei A próxima categoria É A melhor Fantasia Masculina O povo clama Pelo nome Do indicado Rosenberg Mas quais são eles? Bota aí na tela Os indicados são Ele Que é azul Igual o Avatar Berg O segundo indicado É nada mais Nada menos Que horror Que o Lucas Cesar Lucas Cesar Que quase apanhou Na brincadeira noturna E não está aqui Nessa noite Pegando os envelopes Para ver o resultado Da nossa votação Me dá aqui A foto Me dá aqui Esse prêmio E o prêmio De melhor fantasia De melhor fantasia Por favor Pelo tapete vermelho Essa foi fácil Ninguém mais Ninguém menos Do que Rosenberg É você Ele está emocionado Ele está emocionado Nessa noite Rosenberg Recebam ele Com aplausos Recebam ele Duas horas Incessantes Pintando A careca Dele Seu prêmio Por favor O seu discurso De agradecimento Agradeço a Tides Pela tinta azul Adolescente Religue o telefone Por favor Tá bom Obrigado Palmas para Rosenberg Melhor fantasia Mesmo Para a próxima categoria Nós teremos agora A melhor Fantasia Femenina Quem são as nossas indicadas? Joga aí na tela São elas Cris XL Raquel E Manu Palmas para elas Palmas para as nossas indicadas Quem será que levou essa aí, hein? Quatro indicadas, gente Quatro indicadas Olha a fantasia dessas meninas Dedicação total Com 50% Dos votos Ela Nada mais Nada menos No que a estátua da liberdade dourada Gisele Ela está muito emocionada Nessa noite Por favor, Gisele Seu discurso, Gisele Eu quero dizer Que valeu a pena Ficar uma semana Com glitter na orelha Obrigada Muito obrigada Valeu a pena Valeu a pena Glória, glória Valeu a pena Menos mal que foi na orelha, né? A próxima indicação Vai Para o próximo integrante Do coral teus É o melhor Cantor É o dono do próximo solo Os indicados Só fala pra mim, Vanessa Quem são? Os indicados na tela Olha aí, gente Que qualidade Os indicados são MC Ninguém te chamou aqui Davi 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 E mais uma vez em memória Lucas César E agora? Como resolver esse grande dilema? Vocês votaram muito Muito E ficou decidido que Vitor Diz aí Com 74% Dos votos Eu gostaria que Davi e MC Ninguém ficassem de pé Valendo o próximo solo no culto Vocês estão preparados? Vocês estão Estão preparados? Vocês estão Glória, glória É ele Ninguém mais Ninguém menos Que o MC Ninguém Obacionado pela galera Ele chega E pega o seu prêmio Parabéns, Rafael Discussão É claro É claro que queremos o discurso Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todo mundo Galerinha Por favor Jogue o copinho E o prato na lixeira Não deixe em cima da mesa Valeu Um abraço a todos É ele Obrigado Valeu, Rafael Representante da vigilância sanitária Vai Próxima Categorinha na tela Vamos eleger O melhor dançarino do retiro O melhor dançarino do retiro Os indicados são Davi Luca Cesar E Lousada Esses vídeos aí estavam animados Em GIF Pra gente ver ao vivo Mas vocês já viram na votação, né galera? E eu quero saber agora Quem que o povo elegeu como o melhor dançarino Não, não, peraí, peraí Eu vou chamar aqui o Davi Eu vou chamar aqui o Lousada Porque são os que estão presentes Calma aí, calma aí, calma aí Na festa, eu tava mauzão Quê? Não, peraí Não tá no YouTube não, garoto Não vai não, cara Não tá nem transmitindo, vem cá Tá só pro Brasil inteiro Lousada também Na Rede Globo Davi, você vai fazer a dança que você fez ali naquele dia E Lousada também vai fazer aquela dancinha ali do Tik Tok Solta o som aí Solta o som DJ Bora, bora, bora Vamos ver Olha eles Os indicados A melhor dançarina do Receiro Excelente O Davi ainda tá ali refletindo sobre como ele vai fazer Mas valeu Valeu Palmas para ele E vamos descobrir agora Lousada só é solto no Tik Tok Quem foi o vencedor da categoria de melhor dançarino do Retiro Suspense da galera Com 43.5% dos votos Ele, o dono do passinho Davi Cavalcódi 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 O suspense foi grande Eles têm o mesmo nome Parabéns, Davi Uh, palavras pro Davi, gente Por favor, Davi, seu discurso Emocionado Já deu pra ver Eu não sei o que dizer Obrigado, meus fãs que votaram em mim Eu não acredito Meu Deus, tô nervoso Eu não acredito que eu venci essa lenda do Tik Tok Realmente Vocês foram muito fiéis, meus fãs Obrigado Obrigado Palmas para ele Vamos continuar Vamos continuar Joga na tela A próxima categoria É o melhor jogador do Retiro Nas atividades das equipes Esses indicados mostraram muitas habilidades E são eles Os indicados Joga na tela Omar No cubo mágico E Paçoca O bicampeão da Dama Paçoca não tá aqui, cara Vai, Vitor Desmenda lá com esse mistério Quem será que ganhou O melhor jogador do Retiro Com Um número irreconhecível 56,5% Ele Uma lenda Um mito Foi tão rápido Que ninguém viu ele se mexer Ele não mexeu na peça É ele Seu Omar Ele que não fez Não fez um lado do cubo mágico Mas o que vale a intenção, cara O cubo mágico O cara tá levando Dois estatuetas pra casa hoje Faz discurso, por favor A equipe já arrumou aqui Não, rapaziada Come Primeiro eu queria me desculpar Com a minha equipe vermelha Porque ninguém sabia montar cubo Aí eu fui lá com a cara com a coragem Aí eu desenrolei lá Mas A gente é Calma aí, mano A gente é campeão É isso aí Satisfação aí Dois títulos Receba, tamo junto Cadê a equipe vermelha? Receba A outra palavra eu não posso falar No mesmo espírito de competitividade Nós vamos ver agora A categoria da melhor jogadora do Retiro Palmas para as indicadas Que são elas A Mária Andrade no Cabo de Guerra Só quem viu sabe E ela A Aline Que se escondeu muito bem Na Batalha Noturna Cadê a Aline? Aline ali Quem será A ganhadora Eu vou deixar as honras com você A vencedora Da categoria melhor jogadora do Retiro É Com 74.2% De votos De muita confiança E toda habilidade e destreza Dessa jogadora Nós temos aqui Por favor Receba com palmas Do Tapete Vermelho Aline Aline Gustavo E Maria Eduarda E Maria Eduarda Que não está aqui Palmas para Aline Póxima categoria nós vamos escolher Quem foi o melhor comunicador do Retiro Aquele cara que soube passar todas as informações de maneira exemplar Que encheu o saco pra caramba no microfone Mas de uma certa forma Conquistou o coração de todos os retirantes Os indicados são Pastor Lucas E fala-se pra ele Obrigado pela sua presença aqui nessa noite Pastor O segundo Lucas César de novo E ele O MC Ninguém Chabô Parabéns aos indicados Vamos aos resultados agora Quem será Que leva o prêmio De melhor comunicador do Retiro Com 64.5% dos votos Uma unanimidade Eu espero que tenha sido o pastor Não é o pastor Lucas Ah Como assim? E pra acabar Com a surpresa de todos Não é Nenhum Lucas É ele MC Ninguém O segundo prêmio da noite O Gabriel vai buscar seu segundo prêmio Bicampeão Boa noite galera Bicampeão Ele vem a mostra com seu outro prêmio Tá levando o segundo Tá levando o segundo Tá levando o segundo cara O que é isso? Faz outro discurso aqui por favor A outra fala que você Galera boa noite Estou muito feliz Por estar ganhando dois prêmios Por estar ganhando dois prêmios É Eu caí na borda da piscina Quase bati com a cabeça Mas graças a Deus estou aqui E por favor galera Mais uma vez Joga o copinho e o pratinho dentro da lixeira Não deixe em cima da mesa Obrigado a todos MC Ninguém Agora Quem vocês acham Que foi O cara Mais Animado Do retiro Joga as indicações aí na tela Animar dois Animar dois Aê Nós temos Rosenberg Vitor nosso apresentador E Omar Parabéns aos indicados Fica claro Toda animação de vocês A galera votou Com base nessas fotos exatamente E a galera decidiu Que pra fechar O mais animado do retiro Com 38,7% dos votos Foi a cirrada votação Quem é ele? Com 38,7% dos votos Vem buscar o seu prêmio De novo Omar São Omar De soreca boa Trágico Leva sua terceira estatueta Pra casa Tris Campeão Toma 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 Valeu 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 Parabéns Ficou nítido ali Você realmente é uma pessoa Muito animada Alissa, eu tô feio aí, cara Olha, gente, peraí Vou falar uma coisa pra vocês Galera teve um mau trabalhão De fazer isso aqui, hein Vocês, por favor Que ganharam Guardem o prêmio de vocês Guardem na estante Guardem em cima da cama Sei lá Por favor, hein Agora pode Por favor Então, eu já inventei tudo Pô, já inventei tudo Que eu tinha que falar aqui, tá ligado Falei muita coisa já Vim aqui três vezes Vamos Fica gravado? Fica gravado? Então, agradecer aí a minha família A Deus primeiramente E ao Rafa Neguinho Que me ensinou o facão E o Guerron também Guerron aprendeu o facão Então, tamo junto aí Torcei a irmã pra carregar troféu Pô, eu sou muito bom Não tenho o que fazer Palmas pra ele Palmas pra ele Câmpio Humildade Tricampeão 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 Vamos prosseguindo para o final As mais animadas Quem são elas? Joga aí na tela Como vocês podem ver Uma grande diversidade Uma grande diversidade Sim, as sofias tem um nome difícil Laysa Sarah E Duda Rosa Palmas para as indicadas, galera E agora, aos resultados O resultado O resultado da mais animada do retiro É com 43% dos votos Que prêmio Que prêmio Que prêmio Que prêmio Vem pra cá Sara Vem buscar o seu prêmio, Sara Ela quer animação pura Ela quer animação pura Energia pura A grande vencedora Parabéns, Sara É seu Por favor Seu discurso Para todos os seus fãs Em minha defesa Eu estava passando mal Naquela hora Palmas para a Sara Muito obrigada Muito obrigada Valeu, Sara Muito animada E a próxima categoria Vocês foram convidados a votar O mais tembido das galáxias Joga aí Os nossos candidatos Ele Com a sua manopla Jóias infinito Thanos Do outro lado E errou Com toda a sua disposição Quem será que ganhou? Toda a sua garra E toda a sua vontade De estourar a bola nos outros Vai, Vitor Com 98.4% Dos vossos Venha cá Guerrão Guerrão Festival Guerrões 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 O melhor jogador é o mais temido, não tem jeito. Paz pra ele! Próxima indicação. Encerrando quase as indicações dessa noite. Vamos escolher o mais. Mais. Mente Aberta do Retiro! Os indicados são Kakashi, Patrick e Kratos. Todos eles estão aqui, como vocês podem ver. Decidiram mandar sua mensagem pra todos nós. Infelizmente, nenhum dos candidatos está aqui nessa noite. Mas nós aplaudiremos o vencedor. Em homenagem, nós faremos um minuto de silêncio. Já foi um minuto. Vai o resultado, Vitor! Com 98,4% dos votos... É ele! Solta o carro! Danal! Danal Guerreiro! E não veio em homenagem ao Patrick. Patrick, onde você estiver. Vai ficar aqui o prêmio dele. A próxima... Eu acho que ele gostaria de só uma pessoa pegar esse prêmio. Mas nós não vamos fazer isso. Próxima categoria. O mais. Mais. Inabalável. Em meio ao caos. Glória, glória. E olha que foram vários caos. Quem são os nossos indicados? Na tela. Pastor Henrique e Bruno Matera. Palmas para os indicados. Palmas para eles, galera. Inabaláveis. Diante de todo o caos. Diante de campos de concentração. Diante de gente se batendo no campo. Permaneceram inabaláveis. E o vencedor... Na categoria é... Com... 72.6% dos votos. Por favor, fiquem de pé, Henri e Bruno. Suspense. Cadê o suspense, galera? Dá pra ver... Se os inabaláveis... São inabaláveis. Olha pra eles. A cara dos inabaláveis. Eu vou chamar aqui aquele... Que qualquer coisa... Tem o carro da igreja. Pastor! Ei! 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 Eles estão testando. Estão testando pra ver se é inabalável mesmo. Ficou de pé, ficou de pé. Ficou de pé. Eu queria poder me emocionar. Eu ganhei o prêmio do inabalável. Mas eu queria aqui fazer... Mas eu queria aqui fazer... Trazer um... Um versículo que vai nos ajudar a entender isso. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Palmas pra ele! Glória! Glória! Eu queria agradecer... Ao meu mestre sensei. Ao meu mestre sensei. Shaolin. Que me ajudou... A manter o controle. Quando tudo estava desmoronando. E em memória a ele. Agradecendo os ensinamentos dele. Eu digo pra vocês. Continue inabaláveis. Muitas coisas vão acontecer. Glória! 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 Mas nem senta, pastor. Porque... A próxima categoria. Última. E não menos importante. Na verdade. A razão de toda movimentação pós-retiro. É... O melhor meme do retiro! Calma! É um grande momento. Quem vai levar essa estatueta? E eu já peço que os indicados... Fiquem de pé. São eles. Na tela. Corre a galeria! Primeiro indicado! Corre... Galeria! Fiquem de pé. MC Day! Calma, galera! Uh! 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 Segundo indicado. Pastor, fica de pé. Qualquer coisa tem o carro da igreja. Quem será o último ganhador dessa noite? Quem vai levar a melhor... A estatueta do melhor meme do retiro? Eu vou chamar aqui... Adele! Venha! Você vai abrir... O prêmio de mais mais! Meme do retiro! E mostra! 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 Não, pode isso! Pega! Deixa ela ler! Você consegue ler? Consegue ler? Consegue ler! Vamos ver quem é o ganhador... O melhor meme do retiro! Com 87,1% dos votos! É... O carro da igreja! O carro da igreja! Bicampeão! 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 Foi o telefone sem fio, gente. O carro da igreja saiu o altar. Mas tá valendo! É o carro da igreja! Pastor, sou a segunda estatueta. Eu dedico... Esse prêmio... A todos aqueles que não perdem a oportunidade... Pra fazer graça. Até porque servimos a um Deus... Cheio de graça. Não é verdade? Queridos, mas... Fiquem tranquilos. Não temam nada. Porque qualquer coisa... Pega o carro da igreja! Palmas! 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 Galera, muito obrigado... Por vocês terem participado dessa noite de premiações. Foi uma noite longa. Mas nós agradecemos a presença de cada um de vocês. E não esqueçam... Guardem os prêmios de vocês. E... Até... 2023! Palmas! Palmas! Uh! Uh! Vamos chamar todos os vencedores pra tirar pra foto! Todos os vencedores! Fiquem aqui na frente! Tragam as suas estatuetas! Ocupem o espaço aqui! Espalha aí, gente! Vamos lá! Tirar a foto dos vencedores! Tá faltando alguém? Todos os vencedores da noite! Parabéns! Fica nessa ponta aí, Victor! Fica aí! Vamos lá! Messando! A foto! Leo! E aí? ovan! Meu galera! Uhul! Uhul!